Agora é a última, né? Vamos lá! Hoje é um daqueles dias que a razão não explica. Hoje é dia de decisão. Tudo pronto para começar no Maracanã. Maracanã está numa atmosfera bem legal, estádio está praticamente lotado e a expectativa que tenhamos aqui é mais ou menos 60 mil pessoas. Aplausos 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 Amém. Amém. Autoriza bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Amém. Veja ela aí. Bola tocada em profundidade. Foi lá pra fazer a defesa. Com a sua característica, com a sua escola. Aí sai jogando. Veja ela aí. Trabalhou. Linda bola. Veja ela aí. Falta. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sadia agora com 30% menos ódio. Arrascaeta. Fábio Santos. Agora tocada na esquerda, saiu jogando. Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos. A gente vai jogando. Aí sai jogando. Tentou o passe, a ideia boa. A execução foi um pouco forte demais. Aí a chegada... o direi já dormindo a linda protege traz bem pelo meio gil e toque toca mais à frente tentou passe ou agora tocada tome cruzamento e chega bem para fazer o corte e roubada de bola e rodinei trabalhou linda bola arrasca outra a cabeça procurou opção a sua característica com a sua escola veja ela aí um chupando lá para o ataque rodinei o canal para fazer a cobrança do lateral pressiona demais e tira toda a possibilidade de construção isso e aí fica com a bola e você entra naquele naquela questão tem os jogadores para criar são jogadores realmente de construção não tem característica de marcação por isso tem mais posse de bota porque se esses jogadores marcarem eles vão sofrer então tem que ter a bola para jogar e eles constroem com muita facilidade CIA ando o Gabriel rssssss o rsssss a chupo rsss o rssss rssss o rssss o rsss o rssss o rsss E o goleiro defendeu! Aí tenta o passe mais à frente. Toma cruzamento! Vai chutar ou vai cruzar! Bateu Bruno! É um bom cruzamento! Arrascaeta! Bate para o gol! Bateu! Tó! É do Flamengo! Bateu! Cabeçou com a saída de bola! O Corinthians errou a saída! Olha o palio que ele fez! Olha o que ele chutou! A bola ainda bateu! O defensor entrou! O passe do Arrascaeta foi coisa linda! Coisa linda! Abre o placar na decisão! Está na frente vencendo o jogo por 1 a 0. Que mostra exatamente o que era partido até aqui. Ele já tinha na cabeça muito claro que ia bater naquele canto. E ganhou o palio! Tentou o passe mais à frente! Dividida! Está deixando o jogo seguir! E não jogaram na mesma sintonia! Felipe Luiz! O passe vai mostrando a sua qualidade técnica! Que ganho! O passe! 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 E aí você marcaria falta para o César forçou forçou a boa bola entrega na esquerda a jogada mais uma vez aí a chegada bola em profundidade e aí você jogando e aí você jogando e aí você jogando e aí a 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 claríssima a sua característica com a sua escola Rodinei tentou um passo mais a frente a 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 roubada de bola não tem mais marcação boa bola o Corinthians veio no coração e o Flamengo tenta matar o jogo Arrascaeta ele vem pra cima Arrascaeta se mantém bateu pro gol aqui tem que fazer a jogada melhor tira mais uma Pedro bola na frente pro Arrascaeta 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 ele gasta a bola ele gasta a bola tem a tentativa da jogada pelo alto são vários jogadores grandes é mais uma chance pro Flamengo levantou vou direi o Flamengo mantém a bola no ataque Ayrton Lucas na velocidade ele coloca pra Corrô na esquerda Vidal Davi Luiz um gigante na marcação e a falta Gabino vai saindo manda a entrada com o marido Gabigol sai revoltado com o técnico já saiu já foi embora recupera protegeu não tem pra quem tocar sai jogando de 100 velocidade ela jogando um jogo e gosta bateu pro gol o coitinha vem pro ataque ai Ayrton Lucas falhou continue chega atirando o 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